Salve galera do Clássico Paletino com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, galera, liberou o último prêmio da Amazon Prime aqui. É a moto, deixa eu mostrar aqui, opa, clica, modelo relâmpago, permite que você pinte a motocicleta. Mano, eu quero mostrar aqui para vocês como que ela é, quantas tintas vão precisar e tudo mais, beleza? Então, se você está chegando no canal através do vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? É o seguinte, vou ter que fazer o login aqui, deixa eu pegar aqui esta moto primeiro. Para quem não sabe, depois eles vão resetar essa premiação aqui, a gente vai ver depois, vai ficar até o dia 22, essa premiação para a gente poder estar pegando. Deixa eu fazer o login aqui rápido. Pronto, já fiz o login, já vou receber o item. Nossa, sensacional, modelo aí, motocicleta estilo monstro. Espera aí, deixa eu tomar uma água aqui antes, espera aí. Um chazinho, chazinho, chazinho de fruta. Cadê? Olha o X, grande X ali, o grande sal para ele. Cadê a moto? Caramba, deu um energético só. Que situação, viu? Ah, galera, é o seguinte, não vem mais o projeto da moto, né? É, a moto já vem direto para cá, ó. Vou colocar aqui para baixo, pode ver, não vem mais... Nossa, pega, bicho! Olha que moto irada, mano! Cacetada, hein? Muito irada essa moto aqui. Muito legal mesmo, são 20, 30 e 10, né? Deixa eu lá pegar essas tintas aqui. 20 tintas azul, 30 tintas pretas e 10 brancas, de boa. Vou colocar aqui... 30 pretas, 20 azul e 10 brancas. Aí, agora, vamos aí pintar. Nossa, cara, que bonito! Olha, mano, nossa, ela ficou bem na frente ali, é porque eu trou... Vamos sair com ela lá no mapa, só que deixa eu... Vou pegar uma garrafa de água aqui. Aqui, dá uma lavada nela, né? Para dar um brilho, deixa eu sair com ela lá para fora para a gente ver como é que é. Nossa, cara, eu vou usar essa moto aqui. Mas, rapaz, olha que moto bonita, mano! Olha o ronco! Aí, beleza, então vamos testar ela aqui em algum local aqui. Mano, sabe o que eu acho que eles deviam fazer, cara? Uma temporada focada em moto. Tipo, corrida de moto, um mapa, assim, que a gente possa estar pegando a... Caramba, ia ser bem legal, hein, galera? Comentem aí o que vocês acham da ideia. E chegamos aqui a fazer um test drive. Olha, mano, muito bonita, muito bonita mesmo. Dá um rolezinho. Caramba, peraí, não, não me vê não, que eu vou passar por cima. Olha, velho! Os motores... Vamos explodir o motor, ó? Ó, é... Gostei, gostei. Sensacional. Vamos ver se a gente consegue passar por cima dele aqui, ó. Cadê a posição? Opa! Já era, bati... Nossa, o que que é que eu falei ali? Um porão, mano, é um porão. Caramba, quando eu tô procurando o porão, eu... Ih, não... Não consegui atropelar. Quando eu tô procurando o porão... Eu não acho. Agora, quando eu não quero... Nossa, tô ruim. Passar por cima aqui dos zumbis. Toma! 40! Agora vai você. Nossa, mano, a moto, ela tá pesada, hein? Caramba, não... Ah, agora eu passo. Caramba, não, eu passei por cima. Me bateu ainda. Ah, 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 ah... Não vai dar pra matar ele não Falei? Deixa eu pegar uma distância Aí, cara, ele tá vindo aqui, ó Agora você já era Toma, moleque Nossa, mano, olha lá o soldado lá Não sei o que, será que ele vai vir atrás de mim? Vou passar por cima Nossa, mano O menorzinho que não podia me ver Me viu Caramba, ele é veloz, hein Ah, vamos sair daqui do mapa aqui Nossa, mano Ixi, olha o lobo vindo Ae, matei Só esse lobo aqui que eu acho que vai ser Meio 13 de bater de frente Ah, vai sair do mapa Agora vamos lá pro cratera Eu vou colocar elas lá pra você ver como é que fica Ó, vamos selecionar aqui Cadê? Lá embaixo Modelo relâmpago Eita Bonita, hein? Ó Eita que é bonita demais Ó o freg O freg também tem ela A galera aqui tudo de moto, hein, mano? É, assim que é legal Só tá faltando uma moto aqui Alcorro Poxa vida, hein Ó, a minha aqui, mano Não tava junto Ah, moleque Então é isso, galera É, vou finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham curtido e gostado Deixem sua avaliação no vídeo, beleza? Não se esqueça Tem a série aí também Que a gente tá fazendo tutorial SD E tem o jogo do DOS Mano, acompanha essa playlist Que tá tudo separadinha Beleza? Então um grande abraço E fui! E aí